Já está na beira do abismo O que é ruim está aumentando O que é bom do mundo some Honestidade e trabalho Não traz vitória pro homem Se ficar o bicho pega Se correr o bicho come O escravo do trabalho Ganha o salário da fome O homem vive estourando A lua, a terra e o mar Quantas crianças na rua Sem escola e sem um lar Gastaram tanto dinheiro Fazendo armas de guerra Daria pra fazer casa Pra todos os pobres da terra Valência e concordata Filhas da maracutaia Duas bruxas sem vassoura Estão levantando a saia Velho chicote arrebenta No longo do nosso corpo Descamisados ganhando No Natal chicote novo Quanta miséria na terra A fortuna explode no espaço É este o final dos tempos O mundo virou um bagaço Nosso pai que está no céu Deu a vida pelo povo Se voltar aqui na terra Vai morrer na cruz de novo Do amor Do amor Do amor Do amor vapendo